Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, lembrando que sempre quando eu chego aqui nos estúdios da Boas Novas eu oro pela sua vida, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, que esse programa possa fazer bem a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram essa semana e para participar do programa de hoje eu convido ele que é pastor bacharel em teologia, pós-graduado em clínica pastoral e capelania e em ciência social da religião inclusive o pastor Cláudio Gama veio aqui com um presente, me deu uma camisa dele, ele sempre vem com essa camisa bonita e hoje ele me presenteou, então vou usar a sua camisa hoje no programa, te honrar e te agradecer também, seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor Cláudio Gama. Eu que agradeço, me sinto bastante honrado poder estar cooperando com a história do povo de Deus e com esse belíssimo programa poder ajudar a comunidade brasileira, evangélica, o povo em geral com a ministração da palavra e podendo dar iluminação acerca dos acontecimentos do dia a dia baseado à luz da palavra de Deus. Ele também que é presbítero na Assembleia de Deus em Olinda, é bacharel em teologia, Paulo Romão, bem-vindo antenados. Pablo é uma satisfação, parte senhor, parte senhor a todos os outros debatedores, é um privilégio poder estar juntamente com os irmãos aqui pela primeira vez e espero também corroborar, né, juntamente com o tema em questão à luz da Bíblia. Ele também que é diácono da Igreja Batista Vale de Benço e é do ministério de louvor, Mateus Peçanha, bem-vindo antenados na geral. Muito obrigado, eu me sinto honrado de estar aqui, eu sou o menor daqui, então tudo que eu quero é não atrapalhar o que Jesus vai falar aqui e ser um dos que só vão dar apoio aí nessa conversa nossa. Maravilha, é que tem um pastor sempre vem aqui, ele diz o seguinte, olha, eu sempre levo mais do que trago e é verdade, né, a gente sempre acaba aprendendo muito mais do que a gente passa. Vamos lá então para a primeira notícia da semana que diz assim, ir à igreja parece algo tão rotineiro, mas para uma mulher de Itaporã quase custou a sua vida. Ela estava no culto quando o marido chegou e ameaçou a retirar a força e ainda a violentá-la caso ela não saísse de forma espontânea. Com receio, a vítima foi para casa onde teria sido ameaçada de morte caso retornasse à igreja. A PM foi chamada, confirmando o ocorrido e o homem foi capturado e levado para a delegacia juntamente com a esposa. Olha só que caso, hein pastores? Como é que a gente pode julgar um caso desse? Porque está falando de casamento, a igreja como pastor, a gente sempre defende o casamento, estou tendo gabinete lá de pessoas que querem se separar e o tempo todo lutando a favor do casamento. Mas um caso como esse, como violência doméstica, o que a Bíblia diz em relação à violência doméstica? Será que essa mulher se separa do marido ou ela vive dentro desse bangu-um, dessa prisão, dessa escravidão? Como é que a gente pode julgar um caso como esse? É claro que essa é a notícia, a gente não sabe a verdade, né? Mas o que a gente pode dizer em relação a uma notícia como essa? Primeiro, a gente tem que olhar as duas faces da moeda. E a primeira, a gente não pode responsabilizar a igreja por causa desta violência doméstica. Segundo, que a Bíblia totalmente, ela condena qualquer tipo de violência, seja ela doméstica ou não. Mas em relação a esta notícia, nós devemos averiguar o seguinte, quanto tempo esta mulher passa dentro de uma igreja e quanto tempo ela passa dentro da sua casa? Então, muitas das vezes, o que pode se atribuir ao diabo pode ser uma negligência no papel dela como esposa. O marido trabalha o dia inteiro, chega em casa, está pensando que as coisas estão no seu devido lugar, o alimento está pronto e ela passa maior tempo dentro da igreja e não cumpre com seus afazeres e com seu papel de mulher. Isso vai passando o tempo e vai gerando uma insatisfação. Dessa insatisfação vai gerando uma fúria e vai chegar o momento que esse esposo ou a esposa, que pode ser inverso também o caso, gera um descontrole emocional e o mecanismo que ele tem para dar um ajuste nisso é partindo para uma violência, principalmente se ele não tem a fé cristã, porque se ele tivesse a fé cristã partiria para um diálogo. Então, a gente tem que saber o pano de fundo disso, porque ser cristão não significa que tem que estar 24 horas para dentro da igreja. Primeiro, por ser cristão, primeiro temos que cuidar com a nossa casa e a Bíblia até ensina isso, que quem não governa bem a sua casa não serve para governar a casa de Deus. A mulher sabe edificar o lar. A mulher sabe edificar o lar, ensina Salomão em provérbios. E ela deveria resplandecer a luz de Cristo, considerando que se esse esposo não professa a fé evangélica, a Bíblia ensina que ela que santifica o esposo está dentro de uma igreja, sabendo que o marido não é evangélico, ela mesmo está criando esse aflito, esse conflito. Ah, mas eu estou cultuando a Deus. Nem Deus aprova esse tipo de atitude. A atitude de adoração é ela honrando o seu papel de esposa e santificando o seu marido, e depois de cumprir todos os seus afazeres, para que não haja nenhuma brecha ou nenhum motivo de reclamação, ela poder dar o seu culto dentro da igreja para evitar problemas como este aqui, que não é só o caso dela. E muitas podem estar vivendo isso e acusando o diabo, quando, numa análise mais suave e consiga, que ela, além de cristã, ela é esposa, ela é mãe e ela tem um compromisso conjugal, e ela cumprindo essas responsabilidades, aí sim, até mesmo de forma legal, comunicando ou telefonando, está tudo em dia, o almoço está pronto, está em tal lugar, eu estou indo no culto, estou voltando a tal hora, tem algum problema, você pode me buscar, não pode, para que tudo viva harmoniosamente. Muito bem colocado o pastor Claudio Gama, ele trouxe uma interpretação até diferente, porque é claro que não justifica a violência do homem, mas a negligência da mulher pode gerar uma certa perseguição dentro de casa. Existe aquela perseguição que o marido, ele persegue a mulher porque ela está infurnada dentro da igreja, e existe a perseguição por causa que a mulher crê em Deus e o cara não detesta o Deus dela. Mas esse caso é interessante, porque muitos problemas dentro de casa, às vezes, Paulo, é gerado por negligência no relacionamento. O que você tem a dizer sobre essa notícia? Sim, Paulo, o que acontece? Eu quero aqui, inicialmente, também tecer alguns comentários em relação ao que o pastor Claudio Gama comentou. É interessante frisar que a Bíblia, desde o início ao fim, ela é totalmente contra qualquer tipo de violência, independentemente do gênero, a Bíblia é contra a violência. E o pastor Claudio Gama, ele se posicionou muito bem, mas eu tenho uma ressalva, independentemente da questão que essa mulher estivesse vivendo, mesmo que ela estivesse infurnada dentro da igreja, 24 horas, vamos dizer, dessa maneira, isso não daria ao marido motivos para ele agredir, até porque existe toda uma legislação, existe toda uma ideia que garante o direito dela e o direito dele. E quando nós olhamos para a Bíblia, você vai observar, Paulo vai fazer inúmeros apontamentos em relação ao casal, ao casamento, ao homem, à mulher, e ele vai falar uma coisa que eu acho interessante, que um marido possui o corpo da sua mulher e a mulher possui o corpo do seu marido. Mas isso a gente sempre vai olhar com a ideia do amor, do respeito, a mulher dentro do contexto da submissão, o marido dentro do contexto da autoridade, isso não gera motivos suficientes para que ele agredisse. Então, dentro da tua pergunta inicial, eu acredito que seria interessante também a igreja assumir uma certa responsabilidade em relação a esta mulher que congrega na igreja, que de repente é uma dizimista fiel, é uma pessoa que está em plena comunhão e que sofreu esse atentado. Mas é interessante também o pastor se posicionar, de repente, dentro do contexto profissional, procurando um psicólogo, tentando, igual o pastor Claudio Gama disse perfeitamente, tentando entender as duas facetas, porque não adianta a gente olhar para apenas um lado da moeda e tentar resolver em palavras. Então, existe também... E é um tabu um pastor procurar, orientar alguém, procurar um profissional. É. Agora, né, Matheus, um casamento baseado em violência, já não tem mais casamento, porque o casamento ali, a gente aprende que é amor. É amor mútuo. Eu sempre digo que não é só o muito amor, é o mútuo amor. Eu penso que o casamento, ele é baseado no amor. Como é que a mulher vai apanhar do marido? Que tipo de amor? Que tipo de casamento é esse? Então, a mulher sendo violentada ali, eu vejo que a mulher... Eu acho que esse marido não ama essa mulher, a verdade é essa. É, de fato, há esse lado da moeda. A gente tem que ver, sim, o contexto do que está acontecendo ali. E acho, sim, também que a igreja tem, sim, que se posicionar diante disso. De fato, nada justifica o que ele fez. Nada, nada justifica o que ele fez. Só que, Paulo, uma das coisas que Paulo fala sobre o casamento é que ele autoriza a separação... A dureza do coração. Isso, quando há traição. E, poxa, na minha opinião, a traição é tão... Muitas vezes a gente resume muito a traição como o sexo fora do casamento, como o adultério fora do casamento. E eu vejo a traição tanto... O desamor. Isso, eu vejo essa violência tão agressora, tão agressiva quanto o próprio... Você está traindo o Amora, né? Você está traindo... Você casou dizendo que vai amar ela até o final da... Porque ser fiel não é sexo. Quando a gente casa, a gente vê que 20% do casamento, 10% do casamento é sexo. O que sustenta não é o sexo, né? A questão da violência hoje que está sendo abordada está no aspecto físico. Só para a gente abrir o leque, vamos tirar a igreja e vamos colocar um shopping center. Imagine cada um de nós aqui, você chega do trabalho, procura sua esposa, onde ela está? Shopping. Chega no outro dia, shopping. Chega no outro dia, manicure na casa da vizinha. E quando você chega, a casa está uma bagunça, as panelas estão sujas, a refeição não está pronta. Você tolera um dia, você tolera o outro. Chega um momento que o seu temperamento há uma mudança. Se a mulher não para em casa, se a mulher não faz nada, então eu não estou justificando o ato da violência. Mas eu estou mostrando que a ação comportamental da esposa pode alimentar isto. Pode alimentar isto. E um fato que a gente lidou com isso. Então, tinha um rapaz, isso é fato, isso é verídico, ele fazendo um investimento na empresa dele, ele foi à rede bancária, pegou um valor monetário, ok, foi para a conta dele. A esposa dele foi para uma igreja, passou o dia todo e naquela campanha, na apelação de oferta tal, 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 a esposa pegou o empréstimo, pum, deu de oferta. E todo o compromisso financeiro que ele fez, o cheque voltando, 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 o banco chamou ele, não, eu tenho dinheiro na conta. Quando foi, qual a descoberta? A mulher, na emoção, pegou todo o investimento e deu. E vieram os dois líderes da referida igreja se justificar, não, ela fez um ato de fé. Aí ele fez um ato de fé, eu estou com o meu nome sujo, eu fiz para isso, então vocês ficam com ela. Vocês ficam com ela. Então, para você ver a situação, que às vezes, não é só uma questão de amor, às vezes, a pessoa está colhendo o que ela plantou. O que ela está plantando. É, o que ela plantou. Então, antes, e me permita aqui, não fazendo defesa ao ato violência. Tem mulher que, por exemplo, uma consagração, ela chega na consagração 8 horas da manhã, vai sair 4 horas da tarde e não sabe o que se passou em casa, não sabe de onde está o filho e o marido está trabalhando. Imagine isso para um cara ímpio, ouvindo de uma pessoa no trabalho, de um amigo, uma série de mensagens subliminar. Ué, você não está na mulher? Sua mulher não para em casa? Sua mulher está com quem? Onde ela anda? O cara que é ímpio, que não tem uma experiência, isso vai gerando um fertilizante dentro dele, que chega um momento que explode. Você que é cristão, você não se conforma, chegar cinco dias direto, cadê a esposa? Onde está? Você vai partir para um questionamento? Então, não justifica a violência. Então, a gente tem que ver os dois lados da moeda e, principalmente, a esposa que tem um marido não crente e, vice-versa, o marido que tem a esposa que não é evangélica, ele tem que ter uma prudência, tem que ter uma sabedoria para ganhá-la, porque ela não está tendo uma sabedoria, ela está sendo alvo de violência, porque ela não soube ganhá-la e não soube ganhar para Cristo, ela não soube ganhar a confiança dele para ela ter o seu período de culto dentro da igreja. Muito bem, então, esse primeiro bloco aqui foi para a conta. Lembrando, como o pastor Calde Gama falou, o Paulo e o Matheus, nós não estamos justificando a violência, mas você que é mulher, você que é marido, vamos vigiar, porque se você tiver um marido ou uma esposa que é incrédula, primeiro ministério, é a nossa casa, então a gente precisa ganhar o marido, ganhar as esposas, porque assim nós vamos glorificar mais a Deus. Vamos para um break, um rápido intervalo, não sai daí, não tem nada, volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, falando sobre as notícias que bombaram essa semana. Lembrando que você que está aqui sempre conosco, todos os dias, você pode participar. Anote o telefone que está debaixo da sua telinha, você pode mandar uma mensagem de texto, sugerir temas, gravar um vídeo no WhatsApp, nós queremos a sua participação. É importante que esse programa vá para o nosso canal que temos no YouTube, você vai poder revê-lo. Temos uma página no Facebook, você pode curtir, compartilhar. É muito importante, viu? Eu digo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. A Rede Boas Novas estão 24 anos aí exaltando a Palavra de Deus e é importante que você divulgue esse trabalho, porque estamos aqui para glorificar a Deus através da sua Palavra e edificar esse grande Brasil aí que está crescendo na graça e no conhecimento. Muito bem, vamos então para a segunda notícia da semana. Uma pesquisa recente da Fundação Perseu Abramo tentou identificar as mudanças na sociedade nos últimos anos. Entre as conclusões, o estudo aponta que, para a maioria dos entrevistados, a crise ética da sociedade não é um problema apenas estrutural, mas de ordem individual em função da presença excessiva de famílias desestruturadas. Além disso, a religião é considerada central. Na vida dos entrevistados, isso pode ser identificado pelo fato de a religiosidade ser algo muito presente no discurso das pessoas. O crescimento na adesão às igrejas evangélicas e, especialmente, às neopentecostais. Apenas confirma as tendências identificadas no censo de 2010. É interessante. Assim, como é que a gente pode analisar a importância da família e da religião no meio de uma sociedade que a gente vive, onde a ideologia de gênero tem ganhado espaço, onde os divórcios, as brigas, as contendas também têm ganhado espaço, onde a imoralidade tem crescido em nosso país. Você vê, começar lá pelo Palácio, a gente vê aí os governos, vê as instituições, você vê as famílias, você vê algumas igrejas, você olha para a esquerda e para a direita, você vê uma crise mundial. E olhar para os valores da família e da religião. O que vocês acham? Começar aqui pelo Paulo. O que você tem a dizer em relação a esses valores da família e da religião? Qual a importância que eles têm na sociedade? Bom, Pablo, nós precisamos observar um detalhe na história que é muito importante. Nós estamos vivendo num período pós-moderno e esse período tem uma demanda muito grande de influência do fator sociedade dentro da igreja. E isso tem culminado em algumas mudanças de valores. E valores não educacionais. Morais também. Sim. Éticos. Eu digo valores bíblicos que estão sendo transformados, não por conta daquilo que está sendo pregado. Embora eu tenho um pensamento que hoje muitos expositores violam o sermão. Não apregou um sermão genuíno. E isso também acaba entrando na conta dos valores. Porque a pessoa que vem de uma família não crente, ela chega em determinadas igrejas e ela não consegue observar a diferença daquilo que ela vivia fora da igreja. Então, a partir disso, você observa que tem sermão violado. Então, partindo desse princípio, nós vamos observar que a sociedade tem realmente mandado o seu recado em relação a tudo aquilo que você falou. É, você vê. A gente vive numa sociedade líquida, né? O século XXI. O relativismo. Falou do pós-modernismo. O relativismo. A relativização dos valores, na verdade, parece que eles estão absolutizando o que é relativo e estão relativizando aquilo que é absoluto. Sim. Só para complementar, nós precisamos entender que os valores bíblicos, eles não mudaram. Os valores bíblicos não mudaram. Por isso que é importante a gente trazer os valores bíblicos. Eles permanecem fixos e firmes. E são eternos. Eles não mudaram. Imutáveis, é. São imutáveis. A grande questão, a luz da Bíblia Sagrada, apesar que nós estamos vivendo no século XXI, numa geração pós-modernidade, a estrutura da família, a base familiar, a família, ela é uma constituição divina. E todos os valores da família, eles são saudáveis para uma construção de uma sociedade saudável. O problema é que esses valores foram consumidos, estão sendo deturpados, destruindo esses valores, ou deturpando os valores na família, independente de fé, independente de religião. A família é o foco principal que dá um horizonte às expressões comportamentais da sociedade. Volto a dizer, independente de fé. Então, o maior problema hoje é a degeneração do ser humano. O ser humano hoje, ele quer ser Deus, mas não quer ser humanizado. E isso já começa dentro de casa. Aonde, quando um filho não respeita mais o pai, quando não respeita mais o idoso, quando o filho hoje faz do pai o refém. Antigamente, você dizia para o seu filho, filho, senta aqui. Hoje, você pergunta, aonde você quer sentar? Antigamente, você colocava a refeição à mesa, é isso que tem que comer hoje. O que você quer comer? O que você quer fazer? Hoje, os pais são refém dos filhos. E isso tem refletido na escola, onde professores são reféns de alunos, e tem se refletido na sociedade, onde a sociedade é refém desse tipo de pessoa, seja depredando o patrimônio público, fazendo o que você bem entende, você vê um idoso pegando um veículo público, está lá um garoto de 10 anos fingindo que está dormindo para não dar lugar. Isso é uma desvalorização. E você volta, é um desrespeito, é ser antiquado, é ser quadrado, você ver um idoso pedir a bênção, pedir licença ou dar o lugar para ele numa fila, isso não é sequadrado, isso chama-se respeito, educação, valorização, que isso foi corrompido pela sociedade. Isso começa onde? Na família. Por quê? A família perdeu seus valores, abriu mão dos seus valores, o pai deixou de ser o sacerdote da casa, a mãe deixou de ser a matriarca da casa, hoje os filhos fazem o que bem entendem. E, num contexto geral, o maior caos da sociedade hoje é a degeneração do ser humano. E aonde entra a religião? Que a religião é um meio para resgatar os princípios éticos, morais, espirituais e sociais, independente do cristianismo. Se a gente olhar hoje para os princípios ensinados por Dalai Lama, você vai ver qual é o princípio, é um princípio saudável de compostura, de não revolução, de valor ao ser humano. Se você olhar para a Mahatagandhi, a linha, a filosofia de Mahatagandhi, se você olhar para a Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá estava tratando de um leproso, uma pessoa podre, cheia de bicho, passou uma pessoa por ela e disse para ela em voz alta, eu não faria isso nem por um milhão de dólares. Ela levantou a cabeça e disse para a pessoa, nem eu. porque ela não estava fazendo com o Mahatagandhi. Então, o que nós precisamos, quando Jesus veio, Jesus veio, Jesus não veio estabelecer religião, Jesus veio estabelecer relacionamento, princípios éticos, morais, espirituais, e ele resumiu tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, quando essa sociedade valorizar o próximo, olhar para o próximo e ver a sua própria imagem, nós teremos ética, nós teremos valores, nós teremos respeito e teremos uma sociedade mais digna. E não viveremos como síndrome animalesca e predadoria. Interessante o que o Pastor Galdi está falando, porque a perda dos valores da família e da religião gera essa geração aí Nutella que a gente está tendo aí no dia a dia, né? Mi, mi, mi. Me mandaram um vídeo um dia desse aí do cara que está comendo sucrilho, aí caiu um sucrilho no chão. Aí ele caiu, caiu um sucrilho no chão, ele fez aquela tristeza, aí pegou e já jogou logo o prato todo. Tipo, a geração revoltada, que não aceita perda, que não aceita nenhuma... Aí chega o pai, o pai trabalha, o work hog, o dia inteiro trabalhando, viajando, e o filho em casa, aí vem a baleia azul, esse jogo aí, e o garoto se rasga. Por quê? Porque filhos de pais órfãos, porque não tem os valores da família resgatados, aí está aí o filho depressivo, o filho perdido, aí se imbioca na droga, na bebida, na prostituição, porque não tem princípios. Então, os valores da família e da religião, independente, né, Matheus, do... Jesus, é claro que é o salvador, para nós ele é salvador, mas imagina se ele não for salvador. Ainda assim, os princípios cristãos seriam os melhores princípios a serem adotados na sociedade. É, sim, eu estava vendo esses dias, estava conversando com os amigos, e na Europa estão adotando, né, uma medida de as pessoas estão começando a colocar Jesus nos outdoors, versículos bíblicos nos ônibus outdoors da cidade. Por quê? Porque lá é onde não tem praticamente... É um continente pós-cristão, já se perderam os valores. e por causa disso, perdeu-se os valores, até morais e sociais, esses negócios assim que você falou. E pensando nisso, eu fiquei refletindo e pensando que a gente... Isso é bom, isso é saudável, mas é uma linha meio tênue, porque a gente não pode esquecer a real proposta de Jesus quando veio para a Terra. Eu ia falar o que você acabou de falar. Sim, ele traz moral, sim, ele traz educação a nós, sim, ele traz tudo isso. É, 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 paz, mas a real proposta de Jesus não é essa. Isso é só uma consequência de uma vida transformada com o Espírito Santo. Então, para a gente, de fato, obedecer a Bíblia quando ela manda que a gente ame a esposa, que a gente obedeça os nossos pais, que a gente faça isso tudo, concordando com vocês e colocando mais uma ressalta, é preciso entender que o povo precisa ouvir o Evangelho, acima de tudo, porque ninguém, nenhum de nós, consegue obedecer a palavra sem que a palavra esteja dentro de nós. E a palavra é Jesus. É interessante isso, porque, de fato, o problema do homem é o pecado. se o cara tratar esse problema do pecado, eu fiz psicanálise, eu estou dando a psicanálise, aí, falando, né, lá, que os problemas, a somatização dos problemas externos é o que muitas vezes gera o problema interno no homem. Eu falei que isso faz sentido, mas não é uma ciência exata, porque senão eu vou sempre botar a culpa do lado de fora. E, na verdade, a culpa, na verdade, a gente tem que tratar é o problema nosso com Deus. É, de dentro para fora. O problema do homem é o problema dele com Deus. Se ele resolver esse problema, aí o restante fica fácil, né? É consequência. As boas obras são consequências de uma vida com o Espírito Santo. É, porque se ele ama a Deus, ele vai amar o próximo. Não precisa dizer tem que amar o teu... Ele vai amar porque, como a Madreza do Calcutá, eu lembrei até do Ângelo Silésio, o poeta Ângelo Silésio, na Gratuidade do Amor, que ele fala o seguinte, a flor floresce porque floresce. E é assim o amor. O amor floresce porque floresce. Porque é a essência dele. Se eu tiver essa essência, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou começar a mulher do próximo. Eu vou respeitar a minha mulher, eu vou respeitar... Então, assim, o problema da sociedade é resolver o problema dela com Deus. É isso que a gente precisa anunciar. Isso é... Tu tocou numa questão chave, né? Porque a primeira de João vai dizer que a amizade com o mundo... É inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus. Então, se eu gero uma amizade com o mundo, sendo cristão ou não, aí entra o que o pastor Cláudio Gama disse perfeitamente, fez essa divisão de família e família dentro de uma sociedade comum e dentro de um contexto religioso. Se eu gero essa amizade, automaticamente, os valores, os princípios morais e éticos, eles começam a ser dilacerados. Porque eu vejo uma oportunidade de me corromper, eu vou aproveitar. Eu vejo uma oportunidade de poder agregar mais a minha família com finanças, eu vou aproveitar. E, na verdade, esse é o contexto que nós estamos vivendo. Nós vamos observar homens poderosos que, com certeza, eu não acredito, não vou citar o nome de ninguém aqui, mas eu não consigo acreditar que alguém que esteja preso dentro desse contexto que a gente viveu, o pai dele ensinou ele a roubar ou ser corrupto. Ele foi ensinado com bons princípios. Só que a amizade com o mundo, ela foi se tornando uma bola de neve que ele acabou aproveitando as oportunidades que o próprio mundo deu e quem sustenta isso é a própria sociedade. Porque vamos observar um detalhe importante. Nós estamos falando sobre família, sobre valores. Hoje, se um adolescente de 12, 13 anos te denunciar porque você o agrediu, porque você bateu por uma questão de repreensão, você tem que ir à delegacia prestar queixa. É. Agora, lembrando, pegando o que o Paulo está falando, lembrando, até testemunho pessoal lá na igreja, está passando uns policiais que estão multando nossos carros ali. Aí, o que acontece? Eu sei que eles estão multando porque eles já estão querendo que a gente financie um cafezinho, tal, toda semana para poder deixar de multar. Então, olha a tentação da igreja. O povo já, espera aí, pastor, mas não tem estacionamento aqui fora, a gente vai perder os membros. Vai perder os membros. Apela, apela. Apela, vamos perder os membros, a igreja vai ficar vazia. E aí, ou molha a mãozinha do camarada lá, ou perde os membros. E aí, compromete. Ou seja, compromete o princípio, que tipo de perda você quer ver? Perda dos princípios ou perda... É a oportunidade de você fazer uma amizade, mas não com Deus. Você não pode negociar seus princípios. Não dá para negociar princípios. Os princípios são inegociáveis. Senão vai ser mais uma igreja que... E voltando a esse assunto, quando o João fala do mundo, ele está falando do sistema secular alimentado e dominado pelo diabo. Não está falando de uma alienação da igreja com pessoas. Outro detalhe, mesmo que uma pessoa seja poderosa, e esse filho do poderoso vai assaltar, o pai, a mãe, não numa totalidade, mas ele tem uma participação de responsabilidade. Aquele primeiro brinquedo que chegou que não era dele. Aquela primeira bola de gude que não era dele. Por que ele não foi saber? De onde foi? Ah, alguém me deu. Quem te deu? Então, ele vai alimentando sutilmente uma prática que amanhã ela se torna monstruosa e vai perguntar onde eu errei. A família é a base de tudo. Ali é que começam os princípios. e desses princípios que norteiam a história da sociedade. Muito bem. Estourei quatro minutos aqui, mas esse papo é muito importante. Dá até um programa, né, Cláudio? Não é, Matheus? Porque valores da família e da religião, de repente vamos montar um tema só para isso, porque é fundamental a gente abordar mais sobre esse tema. Você que está gostando, aprendendo, crescendo, tem mais dois blocos pela frente. O papo ainda vai rolar muito aqui no Antenados. Não saia daí, que a gente volta já, já. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Antenados na geral. Nesse momento, o Brasil nos assiste. Tenho certeza. Dá um beijo aí para todo o Brasil. Eu sei que o povo do Nordeste estive pregando lá no Nordeste, todo mundo assistindo. A gente está na OITV 210. Lá no Nordeste era Multiplay, Multiplan. A gente está na NET Manaus. A gente tem na Canal Aberto 5.1. Agora em São Paulo, 51.1. Temos uma parceria com a Rede Gênesis também, do Bispo Rodovalho, da Sara Nossa Terra. Então, a gente está aí espalhado no Brasil todo. É muito importante ter esse programa, um programa que exalta a palavra, exalta o Senhor, exalta as Escrituras. Queremos aqui pregar o Evangelho para o mundo todo. Um domingo eu preguei na igreja, deu uma de Darkson Lira, né? Aí eu falei que a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela revela, não nega a ciência. Por isso, o programa de hoje é para isso. A gente explicar a sabedoria de Deus. Eu falei que na Bíblia tem a geografia da alma, a biologia da vida, a física do equilíbrio da cruz, a matemática da multiplicação, a alquimia das grandes transformações. Então, nas Escrituras, nós encontramos a solução para o ser humano, a solução para a sociedade, a solução para a família, a solução para a alma do homem. Então, permaneça aqui conosco. É muito importante a sua audiência porque aqui, todas as áreas da sua vida são abençoadas pelos ensinos da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Vamos lá para mais uma notícia e tentar contextualizar aqui com o nosso mundo. Olha só que bacana aqui essa notícia. Chuck Norris, quem não conhece Chuck Norris, aquele valentão? Chuck Norris, uma vez mandaram uma lista das atitudes de Chuck Norris. Chuck Norris não dorme, ele pisca, colocando Chuck Norris num patamar, num pedestal. Essa é a fama de Chuck Norris, um cara valentão, forte, que não perde batalha. Aí aqui a notícia vem o seguinte, Chuck Norris é uma das figuras mais reconhecidas na indústria do entretenimento. O que muita gente ignora é que ele é fiel seguidor de Jesus Cristo. Nem o valentão se sujeitou, resistiu ao amor de Cristo, ao amor de Deus. Olha que bacana. Chuck fala abertamente sobre sua experiência como cristão. Por causa das artes marciais, ele passou a estudar religiões orientais como o budismo. Porém, mesmo afastado da igreja, eventualmente lia a Bíblia. Porém, sua segunda esposa, Gena, era temente a Deus e lia a Bíblia para ele todas as manhãs. Até que tempo depois, ele resolveu ler também. Assim, começou a ler em voz alta por uns dias. Foi então que o Senhor disse a ele, Chuck, é hora de voltar para casa. Meu coração voltou a ser cheio, diz o Chuck Norris. Olha só, nem o valentão resistiu. Lembrei até de Paulo, né? Paulo, o valentão perseguidor da igreja, né, Mateus? Não conseguia resistir à graça de Deus. E qual a importância de um homem como o Chuck Norris que está na mídia, está em Hollywood, é conhecido por esse povo da alta classe? Qual a importância de uma conversão como essa na sociedade? É, assim, aí sim, né? Ontem eu soube que o Chuck Norris se converteu e aí eu pensei, agora eu estou tranquilo. Eu acho que é legal, é saudável. A gente olha muito para esse povo mais conhecido como às vezes um povo que se se converter é porque está na mídia. Se não se converter é porque é o mundo. Então, muitas vezes a gente acaba excluindo, né, de certa forma no nosso inconsciente. E eu acho legal, o evangelho por mais que seja aberto para todos, eu imagino que seja muito difícil de entrar no meio deles. E é muito mais impactante quando eu que estou na tua frente prego um evangelho que está dentro de mim e que eu não estou vendo na televisão ou que é algo assim. Então, eu imagino quão poderoso deve ser para ele que prega para os que estão do lado dele, para aqueles que nós não conseguimos chegar com tanta facilidade ou com tanto impacto. Eu sei que o Espírito Santo pode impactar da forma que ele quiser, onde e quando ele quiser. Mas, de fato, você escutar pessoalmente, face a face, Porque uma coisa é o missionário chegar lá no meio dos estúdios de Hollywood e pregar. Outra coisa é o ator lá, meu irmão, se converter, é testemunho vivo. Esse é o poder da palavra de Deus e é o que diferencia a Bíblia Sagrada dos demais livros, a inspiração divina. Você vai ver que pelo testemunho dele, ele não estava na igreja, ninguém estava pregando para ele, não havia música, não havia cantores, não havia uma liturgia. Ele disse que o coração dele foi cheio de Deus, lendo a palavra de Deus, a inspiração divina, a revelação divina. Aí, vem o grande leque e a grande solução para a humanidade. Se você vê, a primeira ministra da Alemanha, Angela Mercury, convocou os alemães a retornarem à leitura bíblica. O Donald Trump tem um dia na Casa Branca para uma reunião para a leitura bíblica com os pastores que o assessoram. hoje, a comunidade mundial já está olhando para a Bíblia com outra ótica e conclamando o povo para a leitura. Por quê? Porque a Bíblia independe de religiosidade ou de igreja. A Bíblia hoje é o maior manual de fé da revelação pessoal de Jesus Cristo. Além disto, da Bíblia apresentar Jesus como salvador, a Bíblia é um livro terapêutico. Você pode estar na crise que for, no desespero que for e até mesmo numa tentativa de suicídio. Mas quando você abre a Bíblia num versículo, você tem uma palavra, uma inspiração, uma revelação e ali é a mudança da humanidade. Hoje, hoje, até mesmo para a população brasileira, para o Brasil ter uma melhora, deveria o povo brasileiro voltar à Bíblia, voltar à leitura bíblica, porque nem mesmo aqueles que se dizem cristãos acessam a Bíblia. A Bíblia é odiada pelos seus inimigos e maltratada pelos seus amigos. Hoje, se o povo evangélico e os não evangélicos voltassem à leitura bíblica, nós teríamos hoje uma sociedade mais generosa, mais solidária, mais ética, mais comum e mais temente ao Deus dos céus independente de igreja, porque os seus valores seriam construídos baseados no texto sagrado. É muito importante falar sobre isso, Paulo, porque a Bíblia não é apenas um livro cultural, é esse livro que traz a transformação. Ela forma, informa e transforma o ser humano. Ela tem esse poder de resgatar os verdadeiros valores da sociedade. Então, esse testemunho de Chuck Norris de ler a Bíblia tem certeza que influenciou não somente a vida dele, mas aquele povo que anda com ele lá em Hollywood. Justamente, a partir desse testemunho nós vamos observar os principais temas da Bíblia, misericórdia, graça, amor, como João vai dizer, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como o pastor disse, não tinha igreja, não tinha corinho, não tinha louvores, mas o principal, o sumo, tinha a palavra. E quando realmente tem a palavra genuína, realmente as coisas mudam. Nós observamos isso partindo do princípio da pessoa de Cristo, justamente quando ele tem o seu segmento de vida e começa a observar os seus discípulos antes da escolha. Ele começa a observar porque o objetivo principal era justamente, num do seu primeiro sermão, era apresentar o arrependimento, mas apresentar também o céu. Apresenta-se o arrependimento por intermédio da palavra e apresenta o céu que é divino por conta justamente de um Deus criador de todas as coisas. Agora, é interessante porque eu vou reproduzir aqui uma coisa que eu ouvi e eu procurei saber e eu ainda não assisti totalmente o vídeo, mas pelo que eu já li aparenta ser verdadeiro. Um escritor chamado Augusto Cury, a história dele é interessante porque parece que ele era ateu e ele foi ler a biografia de Jesus e se converteu por conta de ter lido a biografia. E o Augusto Cury, ele é um dos escritores escritores que mais vende aqui no Brasil e nos Estados Unidos todo o material que ele vende é best-seller. Então, nós vamos sempre ver e ouvir esses tipos de textos muito baseados justamente na figura de Cristo e na apresentação da Santa Palavra. E é maravilhoso você ver que Deus não faz excepção de pessoas, né? Tem um minutinho, mas, Cláudio, tu vê que aquela palavra de Apocalipse que diz que Deus salvaria a gente de povos, línguas, nações e etnias é promessa de Deus sem fazer excepção de pessoas. Então, ele salva o rico, o pobre, o preto, o branco, o doente, o são. Para Deus não tem limite. Isso é maravilhoso. Isso engrandece. Isso me faz amá-lo mais e saber que para Deus não tem acepção de pessoas. Tu vê quando Jesus, né? Deus se encontrou ali com o Pedro colocando aquela visão, né? Daquela comida aí. Pedro ainda com aquele preconceito com os gentios. E Deus, meu filho, o meu amor é para todos, cara. Vamos para um break. tem mais um bloco. Vamos fechar com chave de ouro. Você que está aí sendo edificado, gostando, já agradeço a Deus pela sua audiência e não sai daí. Pega um café, pega um pãozinho, biscoito, volta para cá que vão finalizar aí o Antenados na geral. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na geral. Vamos falar aqui sobre mais uma notícia. Eu estou achando aqui que escreveram em mistério aqui. Lauren Lalluz, Stephen Schertz, foram colegas de seminário no início dos anos 2000. O desejo dos três futuros pastores e ministros de música, moradores de Chicago, era oferecer uma maneira atraente para que a nova geração pudesse se engajar com as escrituras. Em 2010, criaram um ministério chamado Streetlight, que oferecia uma versão em áudio da Bíblia. O diferencial é que o texto era lido sobre uma trilha sonora de hip-hop. Olha só. O que você acha? Pastor Cláudio Gama, que já é pregador há um longo tempo, viu essa mudança da geração. Eu tenho 34 anos, vou para 35 anos. Então, eu estou chegando nessa geração. Você já viu a antiga geração e essa nova geração. Essa modernidade na evangelização, essa criatividade na evangelização, você acha que tem algum prejuízo para os conteúdos principais do evangelho ou não? É uma estratégia de Deus que pode ser utilizada aí, usar a música para traduzir as escrituras, para poder alcançar o coração do incrédulo? Primeira coisa, a gente precisa diferenciar a modernidade para mundanismo. A Bíblia totalmente condena o mundanismo, mas não tem um livro tão moderno, tão atual quanto a Bíblia. Pelo que foi apresentado aí, esse projeto não é para atingir pessoas cristãs, é para atingir pessoas não cristãs. E é uma estratégia, é algo válido, porque vai pegar uma pessoa que é amante desse estilo musical e, de repente, vai estar ouvindo a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, quem vai germinar e produzir a fé não será o estilo musical, será o poder da palavra. E tendo conhecimento da palavra, aí ele vai ter o direito da escolha de continuar no estilo musical ou de se adequar a outro estilo musical, conforme a orientação do Espírito Santo. e Jesus ratifica tudo isso dizendo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E outra coisa, Paulo diz que não importa como o Evangelho seja pregado, ele tem que ser pregado. E o que entendemos nessa notícia é que o objetivo é que a mensagem bíblica chegue a um grupo de pessoas que não vão à palavra, mas eles estão criando um meio para que a palavra chegue até eles. É interessante, lembrando de Paulo, Matheus, ele falou que quer comás, quer bebás, fazem tudo para a glória de Deus, é isso que deve ser feito, Peraí, isso aqui está glorificando a Deus? Isso aqui não compromete o meu princípio cristão, o meu conteúdo? Então, vamos colocar em prática que Deus vai ser louvado. Sim, é interessante que a própria Bíblia, ela faz esse tipo de estratégia para evangelismo. Cada evangelho, por que nós temos três livros contando o mesmo evangelho, só com alguns detalhes diferenciados? Porque cada um foi escrito de uma forma para um povo diferente. Com proposta. E isso nos apaixona, porque fala exatamente dessa estratégia. E eu acho interessante, contanto que tem equilíbrio, a gente estava vendo, tem uma Bíblia nova agora, eu não sei se é essa, mas que conta a Bíblia de forma diferente. Freestyling? É, a Bíblia é freestyle, não sabia que se podia falar o nome. Ela conta, mas só que ela adultera algumas partes. Então, aí eu já acho que não cabe. Tipo, as viagens... Isso, exatamente, quando você precisa sair da palavra de Deus para fazer com que a palavra de Deus seja alcançada, eu já não acho que cabe. É a mesma coisa eu pedir para você comer feijão se eu te dou a sair. É a mesma coisa que o pastor Paulo vai te levantar. Ele está falando sobre o mundanismo, por exemplo, essa Bíblia, as dez virgens que esperavam o noivo, ele fala que eram os dez caras que foram para a rave e pegar as minas. Aí, violou totalmente, adulterou o texto. Você não pode ferir os textos originais, sagrados, tipo o hebraico, o aramaico e o grego. Uma coisa é estratégia. Você pode usar uma linguagem contemporânea, mas sem profanar o sagrado. Sim. É interessante a gente observar também porque é uma frase muito interessante que eu vou citar aqui agora e é muito verdadeira, né? A Bíblia, ela não se atualiza, ela se contextualiza. Então, como foi dito, tudo é para glorificar a Deus. Então, antes de mais nada, a gente primeiro precisa observar se isso glorifica a Deus. Qual o principal propósito, né? alcançar pessoas, nós sabemos que, independentemente, se o conteúdo está violado, adulterado ou não, vai alcançar. Isso é fato. Vai chegar até onde o objetivo do propósito quer que chegue. Agora, a questão é se glorifica a Deus. E um princípio também que é interessante, que eu acho interessante frisar, é a respeito de quando alcançar essas pessoas pelo intermédio, né? Da musicalidade, o hip hop, quer que seja qualquer outro estilo musical, né? A música é algo universal e é algo que nós amamos. Quanto o conceito de disciplina, disciplinar essa pessoa. Então, a partir do princípio que essa pessoa é alcançada por esse estilo musical, ela, sendo envolvida, ela precisa passar por um período de disciplina para justamente cair onde o pastor falou. Se ela vai ficar ou não. Eu tenho um minutinho. Existe algum estilo que não é de Deus o estilo musical? Dá para considerar? Ou todos os estilos dá para encaixar e glorificar Deus em todos eles? Eu creio que não existe bem esse estilo, porque, na real, existe para mim o que é pregado, né? O que se prega devido a diferença... O estilo é a mensagem. O estilo é o ritmo, né? 20 segundos agora. A questão é a mensagem que a música está falando. Como que é o propósito? O problema não está no estilo. O problema está no propósito quando esse estilo está sendo de arraso. Maravilha. Pastores, agradecer muitíssimo a presença de vocês. O tempo foi para conta, o tempo é curto. Pastor Cláudio Gomes, obrigado aí pela camisa. Viu o presentão aí que eu ganhei? Prazer, prazer. Foi muito bom. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Um beijo grande e até a próxima. Ademão Hä? Eu sei o que vai lá. Não sei o que vai lá. E aí não sei o que vai lá. Não sei o que vai lá. o que vai lá aqui tu vai lá. que vai lá. Já tá lá. Mas deixa eu olhar lá. Seu ós teller.